Porra, comandante, trafadores! Vamos continuar estudando substantivos relacionados a animais. O substantivo que nós veremos hoje é... Kirin. 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 Esse substantivo significa girafa. Você gosta de girafa? Ou, você gostou desse vídeo? Deixe o teu like. Não se esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Convidar seus amigos, deixar um comentário, uma pergunta, uma dúvida. Que amanhã a gente está de volta. Até amanhã.